Então o que que acontece? Ah porra, não tava gravando não Tá gravando agora Então vamos lá Pro pessoal que perdeu o início da aula Tô botando aqui pra gravar Vou explicar porque a gente vai fazer a instalação do Windows 7 Então inicialmente nós configuramos o setup Fizemos a configuração dos boots Inserimos o setup do Windows 7 E agora estamos aqui na parte de selecionar o sistema operacional Eu vou fazer alguns comentários Sobre essa tela Aqui onde tá x86 e x64 Tá certo? Refere-se a questão se o Windows é 32 bits ou se ele é 64 Esse aqui também tem? Isso aí, esse mesmo esquema aí Então o que é por exemplo esse x86? Esse x86 é o Windows 32 bits Tá? E o x64 é o Windows 64 Agora qual é a diferença? Vamos lá Quando vocês forem instalar o sistema operacional O que diferencia é a quantidade de memória RAM Ponto Se a máquina tiver 4 gigas de memória acima 4 gigas De 4 gigas pra cima Vocês instalam um 64 Se a máquina tiver 4 gigas pra baixo Vocês instalam um x86 Que refere-se a 32 bits Professor Se o computador tem 8 gigas O computador tem 8 gigas E eu resolvo instalar um sistema de 32 Tá entendendo, né? A máquina tem 8 gigas E eu quero instalar 32 Instala Instala E o que que acontece? O que vai acontecer é Não tem 8 gigas Ele não reconhece os 8 gigas Ele só reconhece 3.90 e pouco Não reconhece nem os 4 Entenderam que é o problema? Então quando a máquina tem Uma capacidade De RAM Acima de 4 Você instala um 64 bits Enquanto for ao contrário Tipo 4 pra instalar um 64 Por exemplo Se eu tenho uma máquina com 2 gigas de memória E bota um sistema de 64 A máquina trabalha sobrecarregada Porque você está dizendo Que ele precisava de mais memória E ela não tem O sistema de 64 Puxa mais na máquina Ele tem mais tarefa É como se fosse aquela alteração Do processador, né? É O gerenciador de tarefa Ele fica com mais Ele fica com mais aplicações abertas Então A primeira diferença aqui Vocês entenderam? Pronto A próxima diferença Está em relação A Aos Windows aqui Certo? Quando o Windows foi lançado Quando o Windows foi lançado Aí eu vou dar um Pause aqui Certo? Na gravação Então 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 Eu sou Dessas versões Quando o senhor vai instalar Qual é A que você mais usa A Profession Eu não uso a Ultimate Porque é mais pesada Vai requerer muita máquina Não instala A Home Premium Porque eu não sei se o usuário Vai levar a máquina Para o trabalho Então eu instalo a versão Que ela nem é A mais leve E nem também é A mais pesada É a versão completa É a versão completa É a versão moderosa A versão pau Pauleira A Profession A única coisa que eu observo É se vai ser 32 bits Ou 64 Então por exemplo A máquina de vocês Tem quanto de memória aí? Tem quantos de memória aí? Só tenho Tem quatro aí? Tem dois pentes aí nessa máquina? Então eu vou instalar 64 no seu E a tua? Só tem um Só tem um pente Então vai ser o 32 bits Sacaram o esquema de diferença? Então vai lá Escolhe o Windows 7 Profession A galera de casa Entendeu aí o esquema? A diferença de 32 bits 64? No chat? Pronto Aqui na sala Quando for olhar O esquema é esse Aí ele não marca 32 não Ele marca x86 Que é a arquitetura Pronto Na próxima etapa agora Que os meninos já escolheram É um contrato Eu não vou perder tempo Com vocês lendo Porque ninguém lê isso aí Basicamente é o seguinte A brincadeira Ou você aceita Ou não está Então não tem querer não Se você não quiser Não tem quanto Pode dizer aqui Que aceita E avança Aí agora Chegamos A parte delicada Qual é a parte delicada Aí do negócio A parte delicada Do negócio É o seguinte Olha o que está escrito aqui Que tipo de instalação Que tipo de instalação você deseja Essa primeira opção Diz assim Atualização Atualizar Para uma nova versão do Windows E manter os seus arquivos Configurações e programas A atualização A atualização Só está disponível Quando há uma versão do Windows Em execução É recomendável Fazer o backup dos arquivos Antes de continuar Bom Vamos explicar essa primeira opção Simples Muito simples Professor eu tenho um Windows Antes do Windows 7 Qual era os Windows Os Windows que tinham Windows 2000 Windows XP Windows 98 Windows 95 Eram os Windows que existiam Vamos supor Que você tinha o Windows XP Você não tem acorrecimento Você tem o Windows XP Ah professor Mas deixou de ser comercializado Certo E O que que tem Você pode usar Você gosta Você não é obrigado A comprar a versão mais nova Do Windows não Que você Quando o Windows Deixa de ser comercializado Você perde O suporte A Microsoft Junto a você Não vai ter mais atualização Do produto Mas se você quiser instalar Você pode E pode usar sim Você perde O suporte É tipo assim Não vai mais ter suporte Desse produto não Agora só o suporte Desse produto Para as coisas mais novas Então supondo Que você tem o XP E você comprou O Windows 7 Aí você diz Professor Minha máquina funciona Perfeitamente Eu só quero migrar Do XP Para o 7 Aí eu usaria Essa opção Vamos para um outro exemplo Eu tenho o Windows 7 E compro o DVD Do Windows 10 O 10 não é mais novo Do que o 7? É Aí se eu quiser manter Tudo do jeito que está Meus programas Meus arquivos Tudo bonitinho Eu quero só Fazer com que o Windows Vire 7 O 10 Aí eu uso essa opção Por isso está escrito Atualiza para uma nova versão Do Windows E mantém os seus arquivos Você perde os seus arquivos? Não Está escrito E mantém os seus arquivos Então ele não formata a marca Ele joga o Windows No 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 Supondo que você está botando Um 10 Em cima De um 7 Professor Meu Windows 7 Estava uma bosta Vai continuar Uma bosta Porque ele está Só fazendo o que? Está jogando o Windows O Windows 10 Em cima Do que está ruim Se está ruim Ou está bom Ele está jogando em cima Os arquivos Ele vai atualizar o sistema Se estava ruim Não é o recomendável Aí ele diz Configurações e programas Ele mantém tudo Ou seja Tudo que foi configurado Não vai perder nada A atualização só está disponível Quando há uma versão do Windows Em execução É recomendável fazer um backup Dos arquivos Antes de continuar Ou seja Se der qualquer defeito Qualquer falha Você fez o backup Por isso que eu ensinei Na aula passada Vocês fazerem o backup Eu nunca formato uma máquina Sem antes fazer um backup Toda máquina Eu faço o backup Dos arquivos clientes Entendeu? Porque se eu Por acaso Eu cometei a falha De até errar Aí Eu fico tranquilo Porque eu fiz o backup antes Beleza? Então Essa opção é que eu vou usar? Não Porque me intercede Detonar a máquina Olha o que diz A opção de baixo A galera de casa Entendeu a primeira opção? Pode falar no chat Primeira opção ok? Então vamos para a segunda opção Segunda opção diz o seguinte Personalizada Avançada Instala Uma nova cópia do Windows Ponto Morreu o assunto já aqui Instala nova cópia do Windows Então ele faz o que? Ele detona a sua Aqui tá Aí ele diz Essa opção Não mantém os seus arquivos Configurações e programas Ou seja Você perde tudo A opção de fazer as alterações No discos E partições Está disponível Quando você inicia o computador Usando o disco de instalação Então ele tá dizendo aqui pra vocês Tá certo? Ele tá dizendo aqui pra vocês Que O A máquina né A máquina Alguém entrou aí Foi agora? Passou batida aí Ele tá dizendo aí Que vocês Que ele vai fazer Novas partições Na hora que eu usar essa opção É recomendável fazer O backup dos arquivos Antes de continuar Observe que nas duas opções Ele fala isso pra vocês Que é a importância De vocês fazerem esse backup Né? Então É... Como eu vou zerar a máquina Vou usar a opção Personalizada Clica E é aqui que tá A dificuldade da galera Da área de informática Certo? Que são as parções Que são as parções Eu vou virar ali pro quadro Pra fazer um esquema Com vocês E aí eu vou explicar Vou desenhar no quadro E vira a câmera Porra Tava um ângulo bom Mas Mas é o jeito Que é importante Então vamos lá Deixa eu ver só se Vamos lá Vou pedir pro menino Virar a câmera pra mim Os caras de casa Tão vendo o quadro Pronto Quatro Saco Esquerra Agora sim Vamos discutir Só no HD Sabe? O HD em si Ele é um grande disco Pra imaginar um disco Vamos imaginar Que esse disco Ele é 500 gigas Ok? Quando a gente vai trabalhar A parte de partição Que é o que a gente vai falar agora Partição O sistema operacional Obriga que a gente crie Nem que seja Uma partição Pra poder trabalhar Nem que seja uma E o que quer dizer O que quer dizer Essa partição? Quer dizer que Durante a instalação Eu vou usar o disco inteiro Ele quer saber assim Para instalar o sistema Você quer usar o disco inteiro? Você quer usar todo o espaço disponível? Saco Saco E sim Ele vai criar Usando todo o espaço E ele vai chamar Essa partição De Ser Dois pontos Ok? Desse jeito aqui Que está esse cenário Eu estou criando Uma partição só Ou seja Eu estou dizendo Com o índole assim O sistema Vou usar todo o espaço Com o disco Para criar Para achar o sistema Em meus programas E os meus arquivos Pronto Mas obrigado A particionar É Nem que seja Para criar uma partição Usando tudo Lado ruim Lado bom Usa o disco todo Lado ruim Quando dá um pau Na máquina Dá um pau no sistema Você não pode Formatar A máquina Porque os seus arquivos Estão tudo aqui dentro E quando você vai instalar Para fazer o sistema Ele pede Para você Deber tomar a partição Só que seus arquivos Estão na partição Então vocês são obrigados A fazer o backup Com aquele esquema Que eu ensinei ao passado Traçar depois Partir para essa etapa Que a gente está aqui Se vocês criarem Dessa forma Agora vamos Com o cenário 2 Entenderam aqui a teoria? Cenário 2 Cenário 2 Eu quero dividir o HD Em duas partições Na hora de dividir Em duas partições Basicamente Você imagina isso Como se fosse uma pizza E claro Você vai analisar Vamos supor assim Quando você vai comer uma pizza Com a namorada Se ela Você faz uma compra Mas eu estou com fome Eu estou com fome Acho que eu com umas 4 fatias Na sua cabeça E você sabe Que sua namorada Só come uma Certo? Você vai pedir uma pizza De 4 pedaços só? Não Você vai pedir uma pizza De 8 pedaços Ou 6 pedaços Não é? A conta que você vai fazer Você vai fazer assim Se ela vai tentar Comer mais de uma Uma de seis Ela fica satisfeita Eu como meus 4 Não é? E se eu também Tiver com muita fome Passa com uma cena de 8 Ela continua Comendo 2 pedaços Mas agora eu com 6 A maior parte Você não está botando Para você na conta A mesma coisa A gente faz na partição Para usar E para deixar Exatamente A gente faz essa Mela brincadeira Na partição do disco Ou seja O que eu quero dizer É Professor Para instalar o Windows Botar o Oxy Botar os programas Precisa de quantos gigas? Aí vamos dizer comigo Gente, precisa de uns 20 gigas Disponível Aí você puxa Pouco, né? Eu achei que ele usava mais Aí eu não usava muito não Você vai ver Como foi instalado Então nesse universo De 500 Eu poderia fazer o que? Colocar Vou ser generoso, tá? Vou contar 150 gigas Para o sistema E o que vai sobrar? Os 350 Vai ser para mim Não são 2 pedaços aqui? O sistema vai chamar A partição Onde vai estar o sistema De C2 E a partição Onde vai ficar Os arquivos Ele vai chamar de D2 Pontos Qual é a vantagem De eu dividir o HD Em duas partes, professor? Vantagem De eu dividir o HD Em duas partes É Na hora que dá um palmo No sistema Se eu guardo os arquivos aqui Eu não preciso fazer backup Eu venho aqui Só detono Esse pedaço da pizza Só detono o C Apago os arquivos Apago os programas Tudo Mas eu não perco nada Porque tudo que eu tenho Eu estava salvando No D Então se eu tiver Baixado meus filmes Minhas músicas O que for Vai estar tudo aqui No D Se eu tiver É o hábito De estar salvando aqui Então detono Só essa partição Sempre que dá um pau Vídeos Qualquer coisa Corromper E não me preocupo Mais como é que é Porque eu estava salvando tudo Por dentro das contas Esse é um cenário Tem muita gente Que faz isso, galera De vida o HD Em duas partes Bota uma parte menor Para o sistema E bota uma parte maior Para o usuário Tem um limite Não É só o que escolhe O usuário O técnico tem Que escolhe Certo É Que escolhe isso aqui Esse aqui é um cenário Esse aqui é um cenário A gente vai fazendo Todos aí na prática Basta eu recomendar Algum Não Eu gosto muito Desse cenário Desse aí Eu uso os dois Então Vamos chamar aqui De exemplo um Vamos simular Isso na prática Certo? Exemplo dois Vamos fazer o terceiro Exemplo O terceiro Exemplo Que eu vou trabalhar Com vocês Meio abertura Vamos imaginar Da seguinte forma Professor O objetivo De criar Partição É por causa Disso? É não É Muitos usuários Que usam O computador Não sabem Mas você Não é obrigado A usar só Um sistema operacional Não na máquina Vocês podem usar Mais de um sistema operacional Do computador Aí você fala Oxi Como assim Você pode ter na máquina O Windows 7 Professor Eu tenho o Windows 7 Eu gosto Do meu Windows 7 Professor Roda meus jogos Todinho Show de bola Olha mais É É Beleza Só que na empresa O meu trabalho A galera usa muito O Windows 10 Eu tenho dificuldade O Windows 10 Eu queria botar No meu computador Só para eu estudar Mas as minhas Paradas É tudo no 7 Eu tenho como Deixar os dois O Windows No meu banco Tem Você precisa De duas partições Uma partição Para você jogar No 7 E uma partição Para jogar 10 Ah Beleza Professor Eu estou estudando Para concurso Professor E está caindo Muito Linux Linux Dá para botar Os três sistemas No computador Dá Dá Tem quem tem Um HD bom Não Esse HDzinho Quem quer me atrapalhar Um LIM500 mesmo Isso aqui Dá para botar Três Até três Dá Sim Você vai fazer Aí já Aí olha Olha o esquema Para o Windows 7 Você quer botar Quantos gigas Dá 6 gigas Atende Atende Aí eu vou botar Aqui 6 gigas 6 gigas Aí aqui Eu vou chamar De C Ele começa Pelo C Tá Aí Com o Windows 10 Vai botar Quanto? Vou botar 250 gigas Aí aqui Vai virar O D Minha intenção Aqui É instalar O Windows 10 150 350 Então Ficou 150 150 C D É O E Minha intenção No futuro É instalar o Windows Quando eu vou instalar o sistema É só apontar Quer que está no C No D Ou no E Ele vai perguntar Em que pedaço Você quer usar Ele vai perguntar Isso que a gente Aí Nessa parte Que vocês estão agora Agora Uma viagem O cara faz Professor Como é que fica Uma máquina Que tem 3 sistemas O ANAX Já escolhe Né Isso Funciona da seguinte forma Quando você ligar A máquina Ligou Aí Só vai aparecer Antes de entrar Para o Windows Ele vai dar uma tela Vai aparecer Desse jeito Aqui Windows 7 Windows 10 E Windows Você dá ainda Do que você quer usar Aí ele carrega Valendo a máquina Por muitos anos Eu sempre usei Dois sistemas Na minha máquina Linux E Windows Certo Sempre usei Dois sistemas Na máquina Porque eu dava A aula de Linux Então quem está Estudando Estante mesmo E tem um Inversário Que eu quero Que eu devia ter Então sempre usei Dois sistemas Na máquina Ou seja Eu tinha no mínimo Duas parções No mínimo Mas Eu usava Duas Eu usava Três parções Porque Eu tinha Quando eu estava No Windows 7 E salvava E salvava Alguma coisa Salvava alguma coisa Quando eu estava Lá no Linux Eu não conseguia ver Por que o tabião Se chama Então eu criei Uma terceira parção E se desse Qual na clube Onde eu salvava E essa parção Que eu salvava Era só Para eu guardar Meus arquivos Então quando eu estava No CEP Eu via a partição Eu contava no Linux Eu via a partição Com dois sistemas Eu criava Três parções Se eu fosse Botar três sistemas Eu botava Quatro parções Para uma Eu botar Meus arquivos Se der palco Enchava novo Então a ideia De você ter Várias parções É você poder Instalar vários sistemas Operacionais Operacionais Professor A máquina Fica limpa Não Mas tem três sistemas Instalar É Mas você não mexe Com os três Do mesmo tempo Então quando você Bota o Windows 7 No início A memória RAM É usada Toda por certo Ele não usa O 10 Os fluidos Não fica guardado Não está em operação O único prejuízo Que você tem É de espaço É de espaço Porque se você Botou 100 gigas Para o set Você só enxerga 100 gigas Lá Mesmo HD Tendo clientes Só isso É muito verdade Você está dentro do Windows 7 Aí você Vige que vai ficar Baixando o filme Dentro do Windows 7 Você vai ter como E nem tem como Você aumentar Aqui as suas ações Porque você está usando Todo o espaço Do disco Aí agora Responda aqui A sua pergunta Professor Então quanto mais espaço Melhor É Porque se você Vai lá no set E você depois De set Que quer aumentar Se você vai deixar Espaço Na HD Tem como aumentar No caso Se a pessoa Fora instalar Os dois Os dois Sistema Fazer Não Aí tem que Deixar um Reservado Eu deixo um Reservado Para botar os dados Eu deixo um Sabe Reservado Para botar os dados Porque quando você Entra no Linux Aí você salvar Alguma coisa Aí eu não salvo Na partição Que está o sistema Eu salvo Na partição Meus arquivos Que seria A outra letra Aí Teoria A galera de casa Entendeu O que são as partições Pronto Agora eu vou simular Esse cenário Do quadro Na prática Com os caras Certo Então vou botar A câmera para lá De novo Essa é a parte Mais importante Da instalação Galera É você saber Fazer Essas Partições Aí Desenrolou Essa parte Teórica Meu amigo Na prática Acabou-se Vocês vão saber Instalar o Windows 8 E o Windows 10 Morreu o assunto Então vamos lá Como é que eu detono O sistema Só para vocês saberem Essa máquina está Ó Observe que É Aqui é uma partição E aqui é outra partição Eu vou detonar as duas Ele vai dar um clique em Opções de unidade E vai mandar excluir Ó E confirma no OK Veja que o nome sistema Sumiu aqui ó Ele agora vai detonar Essa de cima Excluir Ok Sumiu o nome sistema E o HD está todo aqui ó Aula de HD Não foi comigo Foi na teoria Com Com outro professor É Pergunta Aula de HD Não foi comigo não Pergunta Por que eu não enxergo 500 gigas aqui? O HD é 500 Por que eu não enxergo 500 Quem sabe Porque ele está trabalhando Com o resto de vida Não vai escalar Aqui tem o Nelson Que pega um pedaço Eu não estou ligado Que esse é o HD Tem uma coisa que rouba um pedaço Da memória Para rodar É o VGA Mas não entra aqui não Nesse assunto Rouba a memória RAM Então vamos lá Os fabricantes De HDs Galera Os fabricantes De HDs Há uma grande Divergência Entre os fabricantes De HDs E os sistemas Operacionais O fabricante De HD Trabalha O Giga Um Giga A mil Então um Giga Tem mil Megas Um exemplo Dois gigas Dois mil Megas O fabricante Do HD O sistema Operacional Não O sistema Operacional Trabalha da forma Como é Nos livros O sistema Binário Um Giga Vale Mil e vinte e quatro Megas Dois gigas Vale Dois mil e quarenta e oito Mil e vinte e quatro Mil e vinte e quatro Três gigas Três vezes mil e vinte e quatro Quatro gigas Quatro vezes mil e vinte e quatro Observe Que nessa história Que eu estou contando a vocês A cada um Giga O sistema Operacional Come Vinte e quatro Megas O fabricante Chega a quanto? Mil É como se eu Dizendo para vocês Assim Gente O açougueiro Um quilo Vale mil Mas o açougueiro Onde vocês compram A carne Um quilo Não é mil não Um quilo Para ele é Um quilo E vinte e quatro Gramas Então quando vocês Chegam lá E dizem assim Eu quero dois quilos De carne Ele não vende Dois quilos De carne Ele vende Ele rouba Mais um pouquinho Vocês Então acaba Que aqui vocês Não estão enxergando Os quinhentos Exatamente por causa disso Porque o sistema Operacional Enxerga o HD Como sendo Mil e vinte e quatro O tamanho real Do HD é esse O HD de quinhentos Vocês não enxergam O tamanho do HD É esse aí Então a conta Tem que ser feita Em cima disso aí Não é em cima de quinhentos Um pendrive de trinta e dois Nunca vai marcar trinta e dois Um pendrive de oito Nunca vai marcar oito Cartão de memória Cartão de memória Nunca vai marcar oito Porque o fabricante Trabalha com mil Para uflar o valor Entendeu? Dizer que tem muito Mas na verdade É isso aqui A capacidade Era para ele trabalhar Na capacidade Que o sistema enxerga Ponto Mas não é isso que acontece Então quando você quiser Comprar um HD de um tera Não marca um tera Marca novecentos e poucos gigas Beleza? Então a conta Na hora de dividir É em cima desse valor Você não faz em cima de quinhentos Não, eu fiz ali Em cima de quinhentos Para ficar O cálculo didático A conta é em cima Dessa aí agora Tranquilo? Então vamos lá Vamos para o cenário um O cenário um Ali do quadro Eu ensinei a criar Uma partição só Certo? Uma partição só Como é que eu crio Uma partição? Eu dou um clique novo E ele aparece Esse valor que está aqui Só que em mega Esse valor que está aqui É ele em mega Ele está perguntando Você quer usar esse valor todinho? Uns quatrocentos e sessenta e cinco gigas? Dívida oito? Quero Aplica Aí ele dá uma mensagem E vocês confirmam Olha o que ele vai fazer Ele criou a partição Só que ele pegou O percentual para ele Olha o que ele fez Ele criou uma Que é reservada para o sistema Foi eu que criei, professor? Não Foi o Windows que já tirou E ele está usando isso aqui Para quê, professor? Ele está usando isso aqui Para ajudar no carregamento Para o sistema Quando vai entrando no Windows Ele vai usar Para auxiliar a memória RAM No carregamento Vixe, cem mega é muito, professor Tem como botar 200 mega Ou 50 mega Não tem negociação aqui não Aqui é a taxa dele Ele já pega Quando o professor Ele botar o Windows 10 O Windows 8 A taxa aqui é maior Quando for botar o Windows 10 A taxa é maior Lá no Linux É um diferencial Essa taxa é negociada Na instalação É um diferencial Da instalação do Linux Por isso que o Linux Quando eu ensino a instalação O cara já domina no Windows Esse valor Você pode dizer Quanto você quer Aqui não tem negociação não Pronto Então aqui, galera Eu criei uma partição só Isso é uma forma Agora eu vou ensinar A criar duas partições Detona de novo Excluir Aí ele Ali estava pronto Ele estava lá já É porque o meu irmão Comprou no notebook Aí é um positivo, sabe? Aí Aí o positivo é quase sem memória É quase que É só 2 GB de memória É bem pouquinho É só o E é mais O Windows 10 Eu botaria o Windows mais básico, sabe? Mas porque já vem nele, sabe? Já viu nele, não foi? Foi Aí comendo todo É um notebook fraco danado Da positivo Não tem pouca memória E pouco Pouca memória de RAM Não tem 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 pouca memória de RAM Eita Isso é muito bom Então aqui É mais uma coisa Eu não tenho mais Eu acabei de ter perto Vamos lá. Próxima etapa, eu quero dividir esse HD em duas etapas, duas partes. Eu quero colocar 150 GB para o C, certo? Então, vamos fazer juntos. Quero colocar 150 GB para o C. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Vocês deram um clique novo, não foi? Aí ele abriu essa terra. Aqui não tem MB? Quem lembra quanto vale 1 GB? Valei de acordo com 1 GB, vale quanto? 1.024 MB. Isso, 1.024 MB. 1.024 MB. Então, se o professor quer 150 GB, como é que faz a conta? Pode ser multiplicar a quantidade de MB, pode ser multiplicado a quantidade de MB, pode ser multiplicado a quantidade de MB. Pronto. Pronto. Você acertou quase em par, basta você multiplicar. 1 GB não é 1.024? Tá, então, 8 GB, como é que eu faço? 8 vezes 1.024. Eu não quero 150? 150 vezes 1.024. Pega o celular e faz aí as contas. E digita o valor ali dentro, aquele quadradinho. Professor, e no dia da prova o senhor calcula para a gente? Eu não. Não estude não, você vê? Você vai ficar parado aí nessa tela. Professor, e se der o final da aula e não estiver instalado, significa que você não prestou atenção na aula. As provas no computador é? Algumas provas passam no computador. Então, não durma não, eu vou na aula. Olho aberto. Não vem para a aula também, não. Deu quanto? Deu. 168.000. 600. 168.000. Vai ser um 3. Pronto. Então, ó, você não botou 150? Aí multiplicou, aí ele deu lá com multidade, né? Deu isso tudo, foi? Foi. Tá. Aí, o cara vai dizer assim. Aí ele já pegou, desse, desse, dessa partição que você criou, ele tirou o percentual dele, né? 100 MB dele. Beleza. Professor, eu já poderia instalar? Só para vocês entenderem. Se eu criar o clique em avançar, ele instala o Windows nessa partição. Mas, quando entrar lá no Windows, vocês só vão enxergar 164.6 GB. Vocês não vão enxergar o restante da partição, do HD. Você vai olhar assim e diz, cadê o restante do HD, pessoal? Os 300 GB que eu tinha, não vai aparecer, não. Por que não vai aparecer? Porque você não particionou o restante do HD. Você só criou uma partição. Esse aqui que você está enxergando é o espaço disponível. Você não está dizendo o que quer usar, não. Você vai dizer agora. Clique na partição. Dá um clique novo. Olha o que vai aparecer aqui. Vai aparecer o nome primário. Vai, clica. Tem que ficar os nomes, ó. Agora sim, vocês estão dizendo que está tudo dividido. E, claro, na hora que eu for instalar, eu digo qual eu quero. Por exemplo, se eu quero botar o Windows nesse que tem 164. Aí eu clico nele. Clica. Não avança, tá? Aí eu clicaria em avançar. Aí ele instalaria o Windows nesse. Se eu quiser botar o Windows na outra partição, que eu clicaria nesse de baixo. Clica nesse de baixo. E botaria avançar. Qual é o esquema, então, na hora de instalar? A gente lhe envia duas partes aí. Com o CD do Windows 7. Clica aqui nesse, cara. Pronto. Deixe ele aqui. Quando a gente for instalar o 10, a gente vai botar ali o DVD. Vai aparecer essa mesma tela. Entendi. Só que quando chegasse aqui, vocês não iam clicar na 2. Porque você que instalou, você sabe. Na 2, eu botei o 7. Aí eu ia clicar no 3 e botar o 10. E se eu tivesse dividido em 3, aí ia aparecer a partição 4 aí. Aí quando eu botasse o DVD do Linux, ele aparece essa mesma telinha, só que diferente, como é alto o Linux, mas é a mesma ideia. Aí eu clicaria na partição, que eu sei que não tem sistema. E instala normal, de boa. É só não clicar na partição que tem o sistema. Se clicar lá que tem o sistema, aí laça é tudo. Nessa daqui não pode... Não pode mexer. Não. Nessa não instala. Você trabalha com... Aqui é os 10% do garçom. Aí quando alguém daqui instalado, sempre vai ficar uma partição? Fica sempre uma. Ele tira uma pra ele aqui. Ele tira um pedacinho pequenininho. No Linux tem como negociar? No Linux tem. Aparece a opção. Aparece, para a gente poder trabalhar. Detona as três partições aí agora. Os caras de casa estão entendendo aí o esquema? Pronto. Essa é a... Eu estou mastigando aqui, porque é a parte mais importante. E essa brincadeira aqui que a gente está fazendo, só em fazer isso, eu já perdi os arquivos do cliente. Isso aqui já detonou o marco do cliente já. Não tem mais sistema não aqui. Se eu desligar o computador agora, ele não entra mais no Windows não. Ele dá mensagem no HD. Já era aqui. O sistema já era aqui. Vamos criar agora três partições. Eu quero três. Eu queria assim... Eu vou botar no quadro. Eu quero uma partição. Eu quero essas partições aqui, ó. Uma com 100, uma com 250, e uma com o restante. Pronto. Aqui só. Faça essa partição. Três partições, né? Três partições. Aqueles valores ali. Enquanto eles estão dividindo, eu vou pegando aqui a chamada para ver a galera que está em casa. O que ele falou? Deixa eu ver. Daniel está online. É 1024? 1024. Firmino está online. João Victor está online. José Cláudio está online. Ronaldo está online. Ronaldo está online? Ronaldo, meu irmão? Caralho, meu irmão. Ronaldo, meu irmão. É Ronaldo mesmo? Meu irmão, eu não entendi nada. É. Não dá conta que eu estou acreditando, não. Eu não me vi há um mês e duas semanas, Ronaldo. É, tem meus problemas aí. Está certo. Depois você me conta. Vou botar aqui uma presença com um P bem forte para o pessoal acreditável. Ronaldo, deixa eu ver. Ted está online. Thomas, não está. Thomas está? Thomas? Thomas? Não, Thomas. Foi, foi? Não, Ted, Ted eu botei, Ted. É, deixa eu ver quem mais. Victor Manuel está online, né? Estou vendo aqui. E, para fechar aqui, os que estão online, está... Quem está abaixo aqui de Victor? Enquanto estou conseguindo enxergar. Window, né? Pronto. Está em 6, 7, 7. Firmino, eu botei. Eu botei em presença, olha. Daniel. Firmino, João Victor, José Cláudio, Ronaldo, Ted, Victor Manuel e Wendel. Bateu, né? Galera? São os que estão lá. E os que estão aqui na sala? Flávio. 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 Flávio Verde. E Fabrício. Fabrício. Flávio. Chega, galera. Deu certo? Deu certo, não? As coisas, pô. Apagã. Apagã de novo. Open. We沟ví. Vamos! Eudes não entrou hoje, né? Eudes não é de faltar, Eudes não entrou hoje. Assis também perdeu a aula hoje, né? O primeiro foi esse aqui. Lucas William, que também não é que perdeu a aula, perdeu a aula hoje. Luiz Henrique. O de 100 e o de 250. Pronto. Ó, tá vendo? Criamos várias partições, e quando elas ficam ativas, galera, fica o nomezinho aqui, ó. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte pra vocês. Eu vou fazer... Não, é meio 24 horas que eu boto. Tu bota esse de baixo. Esse de cima é o cálculo, aí tu... Eu disse que tá aqui dentro, aqui é o... Eu botei esse, né? Não, eu boto 1024 mesmo. É só ele fazer as partições ali, galera. A gente segue. Tu bota aqui, ó. 12.000, 12.000, 12.000, 400.000. Tá ruim, né? É que bota esse aqui, 256.000 e... 0.000. Deu certo? Pronto? Deu certo. Pronto. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ensinar a vocês depois como é que divido o HD. A gente tem que formatar a máquina. Tem como dividir o HD já pro sistema. Dentro do sistema, né? Dentro do sistema. Então, intencionalmente, eu vou criar uma partição só. Vou ensinar a instalar tudo. E lá dentro eu ensino a vocês como é que divido o HD. Certo? Detona as partições, que agora a gente vai seguir. Pode detonar tudo. Isso aí. Pode detonar todas. E existe que é o HD, por isso aí. Pra quê? É a que ele usa, pô. Pra... Pra auxiliar a RAM. Sim, sim, sim. Pronto. Agora dá um clique novo. Novo. Clicar. Vou criar só uma partição. Ou seja, quando eu te criar a partição, eu só vou usar essa mesmo. Pronto. Do jeito que tá aí, agora eu vou instalar a galera de casa. Pode dar um clique e avançar. Agora inicia o processo de instalação. Quanto tempo demora aqui? Varia de corpo com a máquina. Então, por exemplo, se a máquina tem 2 GB, 4 GB, 8 GB. Se a máquina tem HD SATA ou se é SSD. Tudo isso influencia na velocidade. SSD mais rápido. O SSD mais rápido. Tá? Então, por exemplo, meu notebook, quando eu vou fazer a instalação, ele é um SSD. Com 8 GB. Isso aí é voando. Aí, claro. Dá um processador bom também. Então, a velocidade de instalação depende do hardware que você possui. Quando você tem um processador de memória. Se diz que é SSD ou se é SATA. Só podemos dizer que o SATA. Agora vai deixar ele instalar, pra gente poder seguir a instalação. Brincar aí na... Posso avançar aí embaixo e falar com o... Pode deixar ele instalando aí, pra gente ir. Só para dar um baixo do carro aqui. Só para dar um baixo do carro aqui. Também, então... Amém. 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 Avanti. Amém. Vamos lá. 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 Olha, a instalação rodou. Vocês de casa estão acompanhando comigo aí, o senhor. A instalação está atualizando a sua configuração de resisto. A instalação está iniciando os serviços. Está na reta final, está na reta final. A instalação já. Ainda está indo mais. Você vê aqui que está concluindo a instalação, está quase entrando no sistema. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Está na reta finalizando a instalação. É porque não demorou um pouquinho na partição, né? Vinte minutos. Vinte minutos. É. Está na reta finalizando a instalação. E sem saber, sem saber, sem saber, sem saber, sem saber, sem saber, não tenho essa experiência. massa a instalação continuará depois de reiniciar o computador que vai fazer vai reiniciar sozinho e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Digita o nome do usuário, né? Pronto. Chegamos agora na tela onde a gente coloca o nome do usuário. O que é o nome do usuário? É o nome de quem vai usar o computador. Então, seria o nome do seu cliente. No nosso caso aqui, certo? Vamos botar o nome da escola. Coloquei o nome da escola. Avança. Nessa etapa agora, ele pede pra gente definir uma senha para a conta, ó. Defina uma senha para a conta. Então, se o usuário quiser uma senha pra ninguém mexer no computador, a gente já colocaria. Como esse computador é um computador que todo mundo tem que usar, nessa etapa eu só avanço. Vai. Próxima etapa agora ele diz. Digita a chave do produto. Ou seja, se eu tiver a chave do Windows, eu já digitaria aqui. E quando eu entrar na internet, ó. Ele vai fazer o que? Ele automaticamente vai tentar já ativar. Como eu não tenho a chave, eu deixo o jeito que tá aí e só dá um clique em avançar. Nessa etapa agora, ele me pergunta. Ajuda a proteger o computador e aprimorar o Windows automaticamente. Ou seja, o que ele quer saber aqui? Sobre as atualizações do Windows. Em relação às atualizações, você quer que ele nunca te pergunte? Você quer que ele instale somente atualizações importantes? Ou usar as configurações recomendadas? Eu vou dizer pra ele que eu quero usar as configurações recomendadas. explica. Instale, né? Tudo que foi importante. Nessa etapa agora, ele me mostra, certo? A questão da data e da hora do sistema. Então, tá lá mostrando o fuso horário, a data, você confere se tá ok. Confere o horário, são 8h42. Confere se tá bonitinho. e avança. Eu já reiniciou agora, Hã? Eu já reiniciou agora. Iniciou agora? Estamos dentro do Windows. Tá? E aí, eu vou andar pra o... Eu vou finalizar mostrando o último assunto pra deixar pronta a máquina pra próxima segunda. O Windows foi instalado. já podemos tirar os CDs e terminou, o caso dele é que terminou. Então, instalação Windows concluída, sabe? Ó, ele vai só ajeitar a câmera aqui pra gente poder... O que é que ele vai fazer agora? Ele vai observar o seguinte. Esse CD é só de TI? Hã? Esse CD é só de TI? É, isso é da área do formato. É... O que é que ele vai observar? Primeira coisa, relacionado aos drives. O que são os drives? Cada dispositivo de hardware... Cada dispositivo de hardware precisa de um software pra fazer ele funcionar. Exemplo. Uma impressora. Fisicamente, a impressora é só o equipamento. Mas, pra um sistema operacional... O sistema operacional... Não importa qual é, certo? Qual é o sistema? Pra um sistema operacional se comunicar com a impressora, ele precisa de um software que faz com que... O sistema se comunique com o hardware. O nome desse software é drive. Então, pra o som poder tocar, tem que ter um drive. Pra rede, pra entrar na internet, se for pela placa de rede, tem que ter o drive da placa de rede. Pra as USB pegarem, tem um drive da USB. Então, pra cada dispositivo de hardware, tem um software. O que é que a gente faz nessa etapa? A gente verifica se todos os drives foram instalados ou não. como é que eu faço isso? Direito do mouse em computador. Propriedades. Maximiza a tela. Observem, galera, que hoje... A princípio, não. Porque eu já não reiniciei a máquina. Tá? Não precisa mudar o boot agora, não. E como eu também tirei o CD do drive, tá certo? Ele não vai entrar no Windows. Não pelo CD. Vai entrar no sistema normal. Observem aqui embaixo, tá escrito, tá muito claro a imagem. Pra os caras poderem enxergar, ó. Mais distante, ó. Aqui embaixo, ó. Tá escrito 30 dias, ó. Como eu falei a vocês, ó. Eu vou me preocupar em ativar o Windows hoje? Na aula? Não. É 30 dias. Então, a gente instala o que é importante hoje. Segunda-feira a gente continua. Quando a máquina estiver toda preparada, a gente trabalha isso aqui. Certo? A gente trabalha isso aqui. Nesse momento, eu vou trabalhar isso aqui, ó. Gerenciador de dispositivos. Clica nele. O que é o gerenciador de dispositivos? Ele me mostra todos os drives que estão instalados. Ele está me mostrando que só tem um drive que ele não instalou. que é o controlador Ethernet. Que é o que? É a placa de rede. Controlador Ethernet é a placa de rede. Ele pode ter instalado, ele pode ter deixado de instalar mais alguma coisa. Você pode, por exemplo, a placa de vídeo. Vamos ver. Abre aqui na setinha a placa de vídeo. Aqui? Nessa setinha aqui, ó. Ele instalou a placa de vídeo normal. Porque normalmente ele bota o nome lá. Se ele botar, não sei o que, básico. Adaptador básico. A imagem fica bem grande. Não é mais de qualidade. Ele botou a placa de rede. A placa de vídeo. Vamos ver se ele instalou, por exemplo, o som. Você vê que não tem exclamação. Aí vem aqui, ó. Som, 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 som. Cadê som? Quando ele fica faltando drive, fica um bicho, né? Ele fica... Quando ele está faltando drive, galera, em resumo, ele fica com essa exclamação aqui, ó. Amarelinha. E aí vem uma jogada. Para não perder tempo, procurando drive na internet, certo? Naquele kit de instalação, eu inseri um DVD de drives. E esses drives é o que vai fazer com que... Vai facilitar a vida da gente. Está naquele meio lá. Está tudo aí nesse meio. Pode ficar tranquilo. Então, eu vou inserir agora um DVD de drives. E qual é a sacada desse DVD? A sacada desse DVD é que ele vai localizar para a gente. Ele vai fazer uma leitura todinha na máquina. Vai verificar o que está faltando e vai instalar para a gente. Melzinho na boca. Fecha tudo aí. Vamos ver. E bota o CD para executar. A gente está quase finalizando a aula. E os caras que saíram, professor, da aula, os caras que saíram da aula perderam como vai instalar um drive. Sabe o que vai acontecer? Pegar sua presença aí. É? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Quando for instalar um notebook, aí não vai pegar o toche, aí o cara vai me perguntar depois do privado. E aí eu não vou atender porque eu vou estar tomando cachaça. Entendeu? A hora de perguntar é agora. Quando eu estiver tomando as minhas cachaças, não. Minha cachaça é minhas cachaças. Beleza, galera? Dúvidas se quiser aqui. É online, mas eu uso até no minuto aqui. Posso até terminar antes, mas é que a gente estuda tudo no dia. Beleza? Então, vamos lá. Vocês aqui vão... Eu não vou dizer qual é o CD, não. Hoje eu estou pegando o CD para dar o nome de vocês. No dia da prova, eu boto o CD ali. Pode trazer o meu, né? Pode, sim. Eu boto meus CDs ali e digo que eu quero. Aí, vocês vão sair procurando para ver qual é. Tá? Até uns DVD de filme ali no meio para denobriar vocês. E aí, agora, estão vendo esse botãozinho executar? Clica nele. E aí, serve para qualquer drive para qualquer um drive para qualquer um drive dá o que olha o que ele vai fazer ele está fazendo fecha essa tela e fecha essa outra ele sempre faz isso olha o que ele vai fazer pode mais esse DVD é um dos DVDs que o mais gosta esse aí não tem trabalho não tem trabalho de procurar atrás ele que vai procurar está procurando, está analisando vai serve para o drive principalmente em notebook tem uma porrada de drive PC e notebook esse kit é matador esse kit é matador serve para a placa de vídeo também? pronto aí agora olha o que eu tenho aqui drives desatualizados foram encontrados dá um clique no botão instalar ele tem duas opções opção 1 instalar drives e programas marca de instalar programas só para vocês verem ele instala drives e instala uns programas que só Deus sabe que tem aí dentro aí o cara não marca isso a gente trabalha sempre com esse de baixo bota aqui de novo olha o que ele vai instalar ele vai instalar chipset ele encontrou a desatualizada nessa máquina tem chipset instalado? tem porque não só estava faltando o drive de rede mas ele está dizendo que o drive que está instalado está desatualizado então ele vai atualizar o chipset vai instalar a placa de rede vai instalar outros vai instalar o som e vai instalar a placa de vídeo aí eu faço dizer o que para ele? inicia instalação olha agora a mão na roda aí deixa ele instalando quando terminar aqui ele vai reiniciar a máquina vai pedir para reiniciar a máquina drives estão instalados enquanto ele está instalando vou dizer o esquema então quando ele terminar aqui a instalação a máquina está pronta em relação a sistema e drives certo? pode dizer que continua instalar o sistema isso então quando ele terminar aqui a máquina está pronta relacionada ao sistema então o sistema operacional está instalado e os drives estão instalados mas a máquina está pronta? não na segunda-feira a gente vai ver a parte atualizações e a parte de todos os programas que precisam para a máquina ficar pronta quais são todos os programas que precisa instalar para o cliente ficar satisfeito aí vai instalar tudo na segunda-feira deixar a máquina redonda então acho que na segunda a gente consegue concluir a máquina certo? então quando terminar aqui os drives é rápido, né? é, é rápido aí vai pedir para reiniciar aqui e aí, claro a gente conclui essa máquina aí a galera de casa entendeu o esquema? show, né? pronto então vocês aí estão liberados é, até segunda-feira se Deus quiser valeu, galera boa noite boa noite boa noite, galera beijo boa noite boa noite boa noite boa noite A CIDADE NO BRASIL